Aqui no município de Rolim de Moura há o Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e do Adolescente, o CMDCA que é um órgão de extrema importância, que briga e luta pelo direito das crianças, como eu disse, e adolescentes aqui no município A gente vai conversar agora com o João Márcio, que é o presidente do CMDCA que vai falar um pouco mais realmente do trabalho do CMDCA aqui no município João, é um trabalho árduo de vocês e contínuo Fala pra gente um pouquinho qual é o trabalho realmente que é desenvolvido através de vocês aqui no município de Rolim de Moura Então, o Conselho, o CMDCA, é um conselho deliberativo e fiscalizador Ele delibera ações voltadas na área da criança, na área da infância, até os 18 anos E assim, é de grande importância que é um controle social na política pública, voltado para a criança E o conselho, ele é formado por membros da sociedade civil e pelo governamental São cinco, são pares, no caso, são dez membros titulares e dez suplentes O conselho, no caso, a gente faz reunião toda quinta-feira, segunda quinta-feira do mês, às 14 horas, aqui na sala do conselho É pra deliberar assuntos, projetos voltados pra área da criança e do adolescente Hoje a gente teve a reunião, né, a reunião mensal Foi extraordinária, porque a gente não teve como fazer a da segunda quinta-feira do mês E hoje a gente foi deliberado sobre a questão do edital do Banco Santander Que a gente foi contemplado no ano passado, com recurso de 201 mil reais Pra executar um projeto social aqui na cidade, voltado pra criança e pro adolescente Aí hoje a gente deliberou sobre as comissões, né, que fará o edital Que dará início ao processo, à publicação e todo o andamento do projeto De 201 mil reais aqui na cidade Então, assim, é um investimento, entendeu, do Banco Santander, entendeu Que tá injetando dinheiro aqui no município em prol do direito da criança e do adolescente E futuramente também, na próxima reunião, a gente também tem um novo projeto De 249 mil reais, que é do Banco Itaú Que, assim, que é continuação de um projeto que a gente já vem fazendo aqui no município O ano passado, né, a gente foi contemplado com 189 mil reais do Banco Itaú E o Pastor Amoz, né, é a empresa executora do projeto E esse ano a gente vai fazer um novo edital Pra que todas as associações de bairro possam participar desse novo projeto Que agora, no caso, será de 249 mil reais São projetos sociais voltados pra criança e pro adolescente Temos a associação, o Gaia, entendeu, que trabalha com criança A APAR, da Cidade Alta, trabalha com criança O Pastor Amoz, né, prepara a arte Temos a associação lá do bairro Beira Rio Então, assim, do Centenário, São Cristóvão Então, assim, tem várias associações credenciadas no Conselho E essas associações, elas terão a oportunidade de apresentar projetos sociais Dentro de cada eixo, né, de lazer, esporte, cultura E aí, cada um vai executar, vai fazer seu projeto E cadastrar, após a publicação do edital E aí, o que for contemplado, vai executar, né Vai receber o recurso pra estar executando o projeto Na verdade, não é um projeto específico pra todos Cada um vai elaborar o seu projeto, na verdade Exato, no caso, vamos supor, o valor total que a gente tem disponível É 201 mil reais do Santander Esse projeto, no caso, a SEMAS, a Secretaria Municipal de Assistência Social No caso, é a empresa contratada pra executar O Poder Público vai executar Por meio das associações As associações, elas vão ser credenciadas por meio de projetos Que elas vão ter que apresentar os projetos Na área da criança, da infância Na cultura, lazer e esporte E aí vai ter uma seleção, né, vai ter a avaliação Da capacidade técnica, né, da associação Pra poder estar executando esse projeto Aí vai ser lançado o edital, né, do resultado E depois, consequentemente, vai vir o início da execução Vai ter o termo de cooperação Que a empresa tem, no caso, a associação Tem que assinar, né, compromisso Pra executar o projeto, que é de um ano Esse projeto E aí vai depender Da contemplação de cada associação E aí vai ter a avaliação E aí vai ter a avaliação